Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu vou te trazer mais detalhes da possível saída de Pedro para o Zenit, hein? Eu tenho fontes no Corinthians que me dizem que o negócio tem tudo para sair, eu vou te contar mais detalhes nesse vídeo. Vou te falar também com exclusividade os bastidores relacionados a Juan Oliveira. Ele está com muita moral no Coringão e eu vou te explicar o que vai acontecer com ele, inclusive após a volta de Renato Augusto. Falando em Renato Augusto, vou contar também quando o Camisa 8 deve voltar aos gramados e tem também o Santos com o novo treinador, Paulo Turra, né? Será que ele vai ser Turrão no Santos? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Mantuan vendido, Corinthians que agora vai pagar a dívida aí, enfim, poder inscrever jogadores no mercado da bola. É um blend muito recheado, então deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o Blend de Informações tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E para você acompanhar esse vídeo aqui é só acessar também, você assiste por aqui, pode ver também no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e eu sempre falo aqui, os números comprovam, tá certo? E você também pode acompanhar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, é do grupo do DL, tá certo? É do grupo do DL e você pode acompanhar tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar, claro, no nosso blend de informações, o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábico, gourmet especial. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br, tome o café de verdade. Eu recebi meu amigo Caio aqui da Protec, né, que tá vendo um aparelho tópico, o Léo, ele tomou um café e falou, o que que é isso? Ele não acreditou, ele não acreditou no que ele tomou na hora ali, enfim. E não dá mais pra voltar atrás, né, agora ele vai ter que virar cliente do Rei do Café. 10% de descontos, café do setorista é o cupom, tá certo? Loja reidocafé.com.br. Falando em Rei do Café, que é de Santos, Diário do Litoral também, vamos começar falando do Santos. O Santos surpreendeu o seu torcedor, depois de demitir o Odair Helma, ninguém esperava. Falava-se em Carilli, falava-se em Rogério Senne, em Rogério Machado. De repente o Santos anuncia Paulo Turra, ex-treinador do Atlético Paranaense, que teve uma passagem muito rápida, né, nessa temporada pelo Atlético Paranaense como treinador, com baita aproveitamento, diga-se de passagem, 74% de aproveitamento. E ele caiu, foi demitido porque o Filipão, né, cometeu aquela, podemos dizer, né, uma trairagemzinha, né, com o Atlético Paranaense. Foi treinar o Atlético Mineiro, falou que não voltaria mais a ser treinador. E o Paulo Turra sempre foi, sempre foi o auxiliar, o fiel escudeiro, né, do Filipão. Então eles não queriam, acho que ninguém lá, né, pra ter algum vínculo com o Filipão ainda, o Atlético Paranaense, não quis nem saber, amigo. Lá não tem esse negócio de amigo, não. Mandou embora, e o Filipão foi pro Atlético Mineiro. O Atlético foi ser treinador, o Paulo Turra foi pro mercado e o Santos, de repente, contrata o Paulo Turra, né, o parceiro aí de Filipão, né, pra você ver, ó, o aproveitamento dele é 73,1, tá, com 25 vitórias, 4 empates e 7 derrotas esse ano, né, no time paranaense, no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, né, que foi campeão aí, paranaense invicto, né, com o Paulo Turra, está na sétima posição do Campeonato Brasileiro e classificado pras quartas de final da Copa do Brasil e oitavas de final de Libertadores, amigo. Então a gente, com medo, né, com medo do Paulo Turra, com medo do Paulo Turra, mas os números são bons, né, só que a missão dele é complicada, né, o Santos é o 13º colocado no Brasileiro, 13 pontos, vai lutar contra o rebaixamento esse ano mais uma vez, né, tem uma gestão também bastante ruim e agora ele chega aí pra ser o novo treinador, né, do Santos, ele que sempre, né, trabalhou com o Filipão, né, pra você ter uma ideia, né, ele começou a carreira como técnico no Novo Hamburgo, né, o trabalho de estreia como treinador principal foi em 2009, depois nas temporadas seguintes ele assumiu Brusque, Cianorte, Operário, Havaí e Caxias, né, no Cianorte em 2016 ele levantou o primeiro título como treinador, né, ao conquistar o Campeonato Paranaense, uma baita de uma conquista, né, se tratando do Cianorte, e depois não demorou muito, né, ele deixou aí a carreira de treinador e foi seguir o Filipão, onde começou a virar o fiel escudeiro de Filipão mais ou menos ali em 2017, quando ele vai pra China trabalhar com o Filipão, depois trabalhou no Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e Atlético Paranaense com o técnico Luiz Felipe Escolar. Não foi pro Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro fez até a proposta pra ele seguir junto com o Filipão, ele não quis, quis seguir a carreira de técnico, ficou desempregado nesse rápido período e agora o Santos acabou contratando. Paulo Turra é técnico do Santos, meu amigo. Quero, né, saber de você, torcedor santista, corintiano, né, você que acompanha o futebol, o que você achou dessa escolha? Comenta aqui embaixo. Renato Augusto volta quando ao futebol, né? Hoje eu recebi mensagem no direct, isso que eu até assustei. Samir, o Renato vai voltar? Acho que ele não volta mais, vai aposentar, hein? O pessoal tá com medo, né, porque saiu uma matéria no meu timão que o Renato não tem pressa, né, de voltar e só vai voltar quando tiver 100% porque ficou chateado, queimaram etapas com ele, né, no retorno dele no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas isso não quer dizer que ele vai aposentar, né? Na verdade a matéria tá dizendo que ele simplesmente agora não vai ficar queimando etapas e tá certo. E é melhor, porque fica queimando etapas aí fica passando vergonha, né? O cara, quantas pessoas, né, estão exagerando, falando, pô, o cara tá bichado, o cara não aguenta mais, é um aposentado. Coisas que a gente não sabe, coisas que a gente sabe que não é verdade, né? Renato Augusto ainda, né, pode dar um caldo aí. E o Corinthians com o Renato Augusto, o Juan Oliveira, pode ser um time bem interessante aí pro segundo semestre, com o Matias Rojas, quem sabe o Cuejara ainda fecha. Enfim, o Renato Augusto deve voltar somente no jogo, né, das oitavas, das quartas de final da Copa do Brasil, né, jogo que o Corinthians vai pegar o América Mineiro. Não volta contra o Atlético Paranaense, tá? Daria pra voltar na próxima semana no jogo da Libertadores na próxima quarta-feira contra o Liverpool, mas seria aquela forçada de novo. Então acho que o Corinthians tem que ser prudente, o Renato também. E o próprio Renato não vai aceitar mais queimar etapas, acelerar processo. Aliás, pro Corinthians foi bom. O Renato foi ruim, pro Corinthians foi bom, porque ele deu aquele passe pro Bidu no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele jogou muito bem no jogo de volta, que foi a virada, que o Corinthians classificou nos pênaltis. No fim, a forçada do Corinthians deu certo pro Corinthians, tá? Só ficou ruim pro Renato Augusto. Mas ele deve voltar na Copa do Brasil. É certeza que todo o trabalho agora é feito pra que ele volte nos duelos contra o América Mineiro. Comenta aqui embaixo, acho que tá certo o Renato, tá certo o Corinthians. Comenta aqui, dê sua opinião sobre o assunto. Falando agora, sabe do quê? De Juan Oliveira. Não é que ele tá com muita moral no Corinthians? Isso é informação exclusiva, tá? Não é exclusivo, exclusiva. Informação exclusiva. Que o Vanderlei tem sérios planos e bons planos pra ele, pro Juan Oliveira. E se você não sabia, eu vou te contar agora. Ele foi escolhido pra ser o homem da bola parada do Corinthians pelo Vanderlei, tá? Ele vai bater faltas, ele vai bater escanteios. Isso foi decidido antes do jogo contra o Santos. E não é que deu resultado. Porque o segundo gol sai na cobrança de falta do Juan Oliveira. Já tinha, o Juan Oliveira, dada assistência pro gol do Yuri Alberto. Então, essa é uma informação importante que eu tô passando pra vocês. Ele tá com tanta moral agora. Ele não completou nem dois jogos inteiros, né? Entrou no final do jogo contra o Cuiabá. Chapa um golaço, né? Salvou o Corinthians da derrota. Contra o Santos. Foi totalmente direta a participação dele na vitória com assistência e gol. E agora, virando um homem aí de confiança do Luxemburgo. A dinâmica dele no 4-1, 4-1, né? Jogando ali por dentro. Ele joga aqui entre os volantes por dentro. Chega na área fazendo o famoso box to box. Não é back to back, tá? É box to box. Tem um pessoal no canal aí que fala back to back. É box to box. Pisando na área. Então, ele é extremamente dinâmico. Isso aí, ele tem arrancado muitos elogios no Corinthians por esse dinamismo, tá? E também na bola parada, né? Mesmo ele sendo jovem, já falaram. Não é Fagner, não é Roger Guedes, não é ninguém. É você. O André que é Juan Oliveira, né? Agora como o homem da bola parada do Corinthians. E tem mais que eu apurei ainda, tá? Eu poderia até terminar o vídeo com essa informação. Vou falar ainda do Pedro. Mas essa informação é muito boa. É quando o Renato Augusto voltar. A ideia é que mantenha o Juan Oliveira como titular. Claro que ele vai ter que manter esse futebol dele. Né? Desses dois jogos. Mas a ideia não é sacá-lo do time. Hoje a ideia do Vanderlei já. O Vanderlei já tem na mente um time do Corinthians, né? O time do Corinthians completo, né? Pra sequência aí da temporada. Com os reforços, ele quer com o Juan Oliveira titular. Tá? Juan Oliveira e Renato Augusto junto. Inclusive, o Matias Rojas. Então a gente pode ter um Corinthians bem legal aí com o Juan Oliveira, né? Se mantendo na equipe titular. Isso é uma boa notícia. Eu fui logo atrás porque vai chegando reforços. E esse menino tem muito potencial. O Corinthians, né? Claro, vai comprar os direitos dele, né? 60%. E o Corinthians vai pagar 2 milhões de reais. Enfim, eu queria te dar essa notícia. Que o Juan tá com muita moral. E a partir de agora, é o homem da bola parada. Do Coringão. Comenta aqui embaixo. Bom, vou dar uma recapitulada em relação ao Pedro, tá? Que é muito importante. Corinthians e Zenit já estão em conversas bem adiantadas. O Corinthians esperando a proposta oficial do Zenit só formular a proposta, tá? Eu vou trazer algo de novo no Blende sobre isso. Vou deixar só pro finalzinho, tá? Os valores que eu apurei, tá bom? Que eu apurei. São, né? Em relação ao Pedro. O Zenit vai pagar, tá? 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Acho que é 63 milhões de reais, né? Por 50% dos direitos econômicos do Pedro. O Corinthians fica com 30, tá? O Corinthians fica com 30 e recebe 12 de euros por 50% do Pedro na negociação. O que que eu tenho de novo, né? Pra falar sobre isso? Primeiro que a negociação já tá em andamento desde a questão do mantoor. As duas foram em paralelo. Entendeu? Até teve uma questão de, não, põe um, né? Tira mil aqui, põe mil ali, tá? Rolou esse tipo de situação. E que é coisa que ninguém falou, tô te passando aqui em primeira mão. E uma coisa que eu vou te passar agora é o seguinte. Chegando a proposta, o Corinthians vai aceitar, tá? Se o Zenit colocar no papel e oferecer oficialmente tudo que foi conversado agora, né? O tete-a-tete, o boca-a-boca. Se o Zenit não mudar nada, não recuar de última hora, né? Às vezes as pessoas recuam de última hora, viu? Tá? Então, se isso não acontecer, eu já tô te garantindo nesse blend que o Pedro vai embora. O Corinthians gostou da proposta de 12 milhões por 50%. Já tá aprovada essa proposta, tá? É só agora o Zenit colocar no papel e o Pedro será jogador do Zenit a partir de 2024, quando vai completar 18 anos de idade. Hoje ele tem 17, não pode se transferir ainda. Então, essa é uma informação, tá? Importante do caso pra vocês. É só colocar no papel que já era. Lembrando que o Pedro, né? Sempre foi o sonho do Corinthians de fazer a maior venda da história. O Corinthians pode até chegar lá somando os 30% que vai vender depois. A multa recisória não vale a pena ficar a gente contando com isso. 120 milhões de euros nunca é vendido por multa recisória. Eu sempre falo pra vocês sobre isso. Não adianta, tá? O salário dele no Corinthians é de 120 mil. O salário dele vai ganhar muito mais lá. Enfim, o Pedro gostou da proposta. Os representantes do Pedro gostaram da proposta. O Corinthians gostou, o Zenit, claro, foi o que fez a proposta. Zenit colocou no papel. Entregou a proposta oficial. Ele será jogador do time russo. Tá certo? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu likezão, por favor. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouco, 19 horas, estarei ao vivo com vocês no Café da Fiel. Clube de membros, hein? Escolha o melhor plano. Vem ficar perto da gente. O Quai, vídeos curtos a todo momento. Likezão aqui nesse vídeo, hein? Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Até o Café da Fiel ao vivo. Um forte abraço. Valeu.